O tempo é o melhor remédio O tempo inteiro Quem diz que o melhor da vida É ser solteiro Não sabe a força que o tempo Tem no amor verdadeiro O tempo Guarda a história Dos nossos ancestrais Pra entender de perto Basta olhar pros nossos avós Pros nossos pais O tempo é você quem faz O tempo mostra o que importa E o que já não importa mais A gente leva um segundo Pra se apaixonar E às vezes uma vida pra esquecer Uma vida pra conquistar E às vezes um segundo Pra perder O tempo promoveu a vitrola em retrô Aposentou a fita cassete O disco de vinil O tempo traz de volta Tudo que um dia O homem desistiu Dá pra acompanhar o tempo Na maturidade ou na gastura Obrigada dos sapatos Obrigada a tempo Por me permitir viver Entre os teus espaços Quantos pensamentos Cabem num abraço Tem gente que mede o tempo Pela idade Mas nem sempre tempo vivido É sinônimo de maturidade Não é sobre o tempo É alinhamento É ouvir a voz do coração Por um momento Tem gente que corre pra tentar Alcançar o primeiro lugar Mas se você tem pressa Caminhe devagar Os nossos sonhos mudam toda hora Amores antigos Hoje você não chora As músicas que você ouvia Não são as mesmas que você ouve agora Quantos amigos o tempo levou embora Fotos antigas não revelam quem você é Agora o tempo coleciona histórias Dá pra acompanhar o tempo Na maturidade ou na gastura dos sapatos Obrigada a tempo Por me permitir viver entre os teus espaços Quantos pensamentos cabem no abraço Quantos pensamentos cabem no abraço Dá pra acompanhar o tempo Dá pra acompanhar o tempo Na maturidade ou na gastura dos sapatos Obrigada a tempo Por me permitir viver entre os teus espaços Quantos pensamentos cabem no abraço rous Oceano Oube 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 Oube